O Vino do Ipilante, as vagas rácidas, Tu poderai comprando o entorvante, Tu sol da liberdade e maiossúditos, Brilhou no saldo da pátria nesse instante. Se o melhor, que a saiba lá, Conseguir nos conquistar com o nosso forte, Leite do Senhor, olímpia, pátria, Desafio nosso peito ao próprio amorte. Com a pátria amada, com a casa, salve, salve, Brasil, o som, o intenso, o raio, o rio, O amor e a esperança, a terra, a terra, a terra, Se em teu formoso céu, o exame, o límpio, A imagem do cruzeiro esclarece, Girante pela própria natureza, Exame a sorte, pátria do colômbio, E o rio do espelho, a salve, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, E o Brasil, és do Brasil, a pátria amada, E os filhos deste sol, és mãe, gentil, Pátria amada, Brasil.